A vida vem da vida, eternamente, quem doa a vida, doa eternamente Tudo que com palavras não consigo dizer, que tudo poderia ser Diferente de repente é assim mesmo que é pra ser Tenho que continuar pra ver o horizonte imenso Todos os sentimentos como posso dizer, quem sabe viver, quem sabe aprender Sinto que vai passar tão rápido e será lento Agradeço a vida e seus movimentos, na verdade só tem a agradecer Por estar aqui nesse grandioso tempo e poder mudar de perto Tudo tem seu tempo certo, quem sabe a flor no deserto e não um homem mais esperto O que deixou o chão da mente seco, se baseou no metro e trouxe a vida nos seus métodos Não tenha medo, o sol chegou mais cedo que todo o resto, a vida é seu manifesto A vida é seu manifesto, eu sou A vida e seus métodos diz calma, lembrei do Edmelo E aqui mais um MC branquelo Fecho os olhos e me enxergo de várias cores Como um arco-íris, buscando valores, valores antigos pra me guiar Hoje a tarde eu tava lá, andando pela rua, passei em frente a casa antiga da minha avó De repente retornei pra infância, retornei pro pó Tudo se fez novo de novo E é assim que andando eu me sinto parte de um povo E vim andando, peguei o ônibus, cheguei aqui na rua Hoje eu não sei se tem lua, mas as estrelas sempre estão a brilhar no universo E é isso que eu trago pro meu verso Junto com meu amigo a X, Axel Rosa, é verso e prosa Cê tá ligado, falando de cores e valores, a gente continua É azul, é vermelho, igual rato do lado esquerdo E é por isso que eu vou enfrentando meu medo Enfrentando meu medo, simplesmente me expresso Porque eu termino do mesmo jeito que eu começo A vida é um loop, é um loop infinito, é um oito deitado E hoje eu tô aqui com os meus aliados Com a minha mina, minha esposa, minhas amigas A gente fica assim, muito longe do fim Porque o fim não existe, é igual eu citei E hoje eu tô aqui novamente, com o meu DJ Dedé, é meu, é seu, é nosso, tudo posso, tudo nosso E é desse jeito que é destroço Babilônia cai, a gente ergue de novo Nesse momento só existe nós Existe os seus ouvidos, existe a minha voz Existe o nosso coração conectado E é por isso que aqui eu vou no improvisado Vou no improvisado falando o que eu acredito e o que eu sinto E é por isso que eu não minto Porque o que cê sente sempre é a verdade É a verdade do momento, do agora É uma nova aurora Uma nova aurora que vai surgir no amanhecer Que vai vir pra te aquecer Te aquecer igual o fogo da fogueira de Xangô Te aquecer, aquecer, aquecer é só calor Só calor, arrô É só calor, é só calor, arrô Memo no frio, sinto calor, arrô Albert Einstein já falou O frio não existe O frio é só a falta do calor O frio não existe O frio é a falta do calor O medo não existe É só a falta do amor O frio não existe É só a falta do calor Albert Einstein já falou Não existe, não existe Mesmo que exista um dia triste No final ele não existe Mesmo que exista um dia triste